Quem iria imaginar que uma tartaruga, um dos animais mais vagarosos do mundo, poderia vir a ser um grande spydachin? Pois é, William Hanna e Joy Barbera imaginaram sim, e hoje eu vou te contar um pouquinho mais da história da tartaruga Tuchê, e vocês sabiam que Lima Duarte também fez parte dessa produção? Antes de lançar a série de desenhos animados Mosquete, Mosquito e Moscardo, uma clara homenagem ao romance histórico escrito por Alexandre Dumas, Os Três Mosqueteiros, os estúdios Hanna-Barbera desenvolveram outra ideia envolvendo animais espadachins inspirados na Revolução Francesa, que resultou na criação da animação chamada Tartaruga Tuchê, ou como a seu nome original lá dos Estados Unidos, Tuchê Turtle and Dundum. Essa animação foi mais um grande sucesso produzido pelo estúdio, e foi originalmente apresentada nos Estados Unidos como parte do programa The New Hanna-Barbera Cartoon Series. Estreou em 13 de setembro de 1962 e permaneceu no ar até 26 de agosto de 1963. A Tartaruga Tuchê compartilhava o programa com outros dois segmentos, um estrelado por Walligator e outro por Leaping Hard. A trama da série acompanhava as aventuras de uma ágil tartaruga chamada Tuchê, que tinha como companheiro seu leal amigo Dum Dum. Ao contrário da maioria dos personagens baseados em tartaruga, Tuchê era notavelmente veloz e ágil. Ele se destacava por usar um chapéu semelhante ao dos Mosqueteiros da época da Revolução Francesa e uma espada curva em forma de Z no sentido longitudinal, que no máximo conseguia cutucar seus oponentes. A entrada favorita de Tuchê consistia em segurar uma corda e se lançar contra os vilões empunhando a espada na outra mão, exclamando a frase, Viva Tuchê! Já o fiel escudeiro de Tuchê, Dum Dum, era um cão peludo que se inspirava profundamente em Tuchê. Apesar dessas situações complicadas, Dum Dum era notavelmente calmo e paciente. Tuchê e Dum Dum enfrentavam vários vilões em uma variedade de aventuras, onde salvavam reis, rainhas, donzelas, crianças e outros personagens. Às vezes, suas façãs envolviam outros contos infantis, como a história de Mob Dick, por exemplo, ou o confronto com vilões perigosos como dragões, serpentes, flores carnívoras e até bombas voadoras. Não importava a época ou o cenário, Tuchê sempre atendia o telefone e que estava localizado dentro da sua carapaça e partia imediatamente para a ação. Dum Dum sempre tentava acompanhá-lo, mas frequentemente caía ou se enfiava em encrenca, reclamando que Tuchê ainda não havia ensinado a se aventurar, mas que estava quase conseguindo. Quando as coisas ficavam realmente complicadas, Tuchê costumava apresentar alguma ideia mirabolante que aparentemente resolvia o problema, mas no final das contas acabava se metendo em apuros. Nesses momentos, sua única opção era sair correndo ou enfrentar as consequências. Em 1963, o desenho Tartaruga Tuchê chegou ao Brasil dentro de um horário reservado a exibições das animações da Randa Barbera, chamado Showzinho, que ia ao ar na TV Rio às 19h45. Em São Paulo, o público conferia as aventuras pela TV Record. Também foi exibida no final da década de 70 pela TV S e já no início da década seguinte transferiu-se para Bandeirantes, onde esteve presentes em programas como Zibum e TV Criança. Ainda também foi exibido pelo SBT. Mas eu aposto que vocês vão se surpreender com quem dublava Dum Dum. Como eu falei lá no início, é o mestre Lima Duarte, que além de dublar Manda Chuva, também dublou o fiel escodeiro da Tartaruga Tuchê. O próprio ator, em uma das poucas entrevistas sobre a dublagem de desenhos, revelou que foi o personagem que mais gostou de dublar, por ter sido extremamente diferente da sua voz, podendo criar uma personalidade divertida. Mas a minha dublagem predileta era o Dum Dum, da Tartaruga Tuchê. Tartaruga Tuchê era um espadação. E o Dum Dum era o cachorrão que falava... Tuchê, você é o maior alai do mundo. Além disso, a série contou também com Roberto Barreiros na voz da Tartaruga. Ele foi um cantor, compositor, radialista, ator e humorista. Dentre os programas mais conhecidos que ele participou, podemos citar a Praça da Alegria, ao lado de Manuel de Nóbrega, pai de Carlos Alberto de Nóbrega, que chefia a Praça é Nossa. É dele também a voz de Jambu e o Ivão, na extinta dublagem da série animada, do fiel escudeiro de Pepe Legal, Babalu, do perspicaz dono de O Alligator, Sr. Twiddle e de tantos outros personagens. Roberto Barreiros faleceu aos 83 anos no dia 20 de janeiro de 2020, vítima de um infarto. Nos anos 90, por conta de alguns episódios que tiveram suas dublagens perdidas no desenho do Tartaruga Touché, precisou ser redublado. A empresa que assumiu a missão foi a Sincrovídeo, no Rio de Janeiro, onde os responsáveis pelas vozes foram Luiz Manuel como Touché e Mauro Ramos fazendo a voz de Dundum. Tartaruga Touché ficou no ar por duas temporadas e teve um total de 51 episódios. Mais tarde, a Tartaruga Touché também fez parte como membro da Turma do Zé Colmeia em 1970. Depois disso, praticamente desapareceu. E vocês, gostavam da Tartaruga Touché? Gostaram de saber dessas curiosidades? Então, não se esqueça, é claro, de dar uma forcinha pra nós aí, dê um like e, claro, comenta aquele assunto que vocês querem ver aqui. A gente sempre procura atender todo mundo. Um grande abraço, até a próxima e tchau!